Você está preparado? Você está preparado para ver o futuro do Brasil? Meu Deus, o futuro do Brasil são as crianças, as crianças, gente! As crianças vêm evoluindo com o tempo e hoje em dia que a internet, elas são só, ó, só haikei, só coisa diferenciada. Quando uma pessoa é adulta, ela vê uma criancinha falando, ela já fica toda apavoradinha, assim, fala Meu Deus, olha! Olha essa criança falando, vou gravar! Aqui, olha! Falando, gente! Meu Deus, parece até um ser humano! Ela não conseguiu entender essa parada, assim, mas, gente, é o futuro do nosso Brasil, do nosso país. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver o que essas crianças pretendem fazer no futuro e qual profissão elas vão querer exercer. Nessa época, não tinha essas profissões de hoje em dia, tipo, tiktoker! Vamos ver lá, o futuro do Brasil? Hoje, eu e meus colegas vão falar o que eles vão ser quando crescer. Olha esse menininho, dá pra ver que ele não foi nem um pouco indagado a gravar esse vídeo. A professora nem chegou pra ele e falou assim, fala isso aqui, ó, fala isso aqui, que eu abençoar a nota sua. Dá pra ver que saiu da cabeça dele e ele nem tá buscando aprovação, olhar pra cima, carinha, que dia. Pronto, professora, falei, abençoa a minha nota aí agora, fala. Mecânica. Mecânica. O que é isso? Tá copiando o amiguinho, né? Isso aqui dá a impressão de que, tipo assim, a menina falou mecânica ali e o moleque tava, meu Deus, o que eu quero ser? Aí eu vou falar mecânico também, ela falou, não tenho nada em mente. A gente fazia isso mesmo, né? Duvido que você não fez, mano. Perguntava pro seu amiguinho antes, assim, falava, mano, o que você vai responder, o que você vai responder? Tá bom, eu quero ser mecânico ali. Nossa, isso aí também é o meu som, isso aí. Seu amiguinho da frente respondeu uma coisa, você respondeu uma coisa atrás. Mecânica. O moleque claramente quer ser mecânica, até porque ele fala e entra em depressão em seguida. Veterinário de animais. Nossa, graças a Deus vai ser veterinário de animais, gente. Tá preocupado aqui, achando que ia ser veterinário de ser humano. É uma profissão diferente, né, gente? Meu Deus. Será que veterinário de ser humano enfia o termómetro no cu? Também que hoje em dia, falar veterinário de animais, ela pode também estar se referindo aos seres humanos. A gente pode parar e pensar um pouco. Ser jogador de futebol. Próximo Neymar aqui, olha. Isso aqui é descolado, ó. Isso aqui é pronto pra ser jogador de futebol. Falou um negócio e mordeu o lápis. Muito descolado, mano. Porque jogador de futebol hoje em dia é completamente descolado, né? E o Neymar aí fazendo firula, indo em várias festas, balada e... Estão trazendo o Hexa pra gente. O Neymar se empenha tanto quanto ele se empenha pegando mulher pra trazer o Hexa. Eu acho que o Hexa era nosso. Advogado. Isso aqui é fina, hein? Ela tem postura de advogado, ó. Retinha ali, cabelinho penteado na régua. Sabe o que é pior, mano? Por que cacete esse pessoal tá falando de profissão normal só, velho? Cadê os tiktokers? Cadê os... Eu acho que é a maior profissão do mundo moderno, os kawaii. Os kawaii. Esse aplicativo de vídeo curto. Cadê os caras falando? Eu não quero ser um youtuber, hein? Nossa, tá muito normal isso pro meu gosto. Quero ser a limpeza de tiktok. Fazer assim, ó. Bravo, brabo. Rosas, rosas, brabo. Quero ser streamer. Quero ser essas coisas, hein? O que essa escola tá fazendo com as crianças? Quero ser jogador de Free Fire. Quero ser jogador de CS. Profissional de League of Legends. Vou largar a escola pra jogar League of Legends. Cadê essas coisas, mano? Professora, vou estudar League of Legends e ficar jogando o dia inteiro. Essa profissão atual, tipo, profissão Virginia Fonseca, sabe? Profissão Natália Valente, sei lá. Você tinha alguma dificuldade de entender, Raquel? Você acha que é uma pessoa que fala muito difícil? É, ela fala difícil demais. Essas coisas, tá faltando. Atorno. Olha que vista perdido, assim, ó. Aqui ele já mandou uma atuação pra gente ver a atuação dele, né? Claramente. Tipo, ator. Empendedora de pulseira. Empendedora de pulseira, gente. O que é que é isso? Ela vai empresariar a pulseira? Não tô entendendo. Falando pulseira, lembra daquela época lá que parece que foi um delírio coletivo que todo mundo usava umas pulseiras na escola, a pulseirinha do cego. Nossa, que cringe, velho. Hoje em dia, olha pra trás essa merda, mano. Puta, velho. Hoje em dia, na escola, tá tendo uns bagulho assim, porque na minha época, velho, tinha família de gangue, tinha essas pulseiras aí, tinha um monte de jogo de chamar a entidade. Ô, velho, que eu tô gravando. Artista. Nossa, mano, que da hora. Esse moleque, ele conseguiu, né? Ele fez uma lupiça agora. Olha que descolado. Ele fala o bagulho com convicção e ainda está no pescocinho aqui, assim, ó. Só, tipo... Espero que eu faça isso mesmo, hein? Artista. O cara joga no ar, né? Tipo, artista. De alguma coisa. Artista. Artista, não sei. Pode ser o quê? Tudo. Artista, vai. Talvez uma vertente de artista consiga. Vou jogar no ar. Médico. Acho que a criança se arrependeu de ser médica. Assim que a menina fala o bagulho, olha a cara dela de desprezo. Meu Deus, o que é que eu falei agora, pelo amor de Deus? Nunca que eu quero fazer isso. Nunca menti agora. Eu não vou ter que ser médica mesmo. Meu Deus do céu. Vou dar desgosto pra minha família sendo médica. Eu tinha que ser tiktoker e youtuber, hein? Ai, meu Deus. Não saiu. Foi isso que acabou de passar pelos nossos olhos. Será que, tipo... Essas olhadinhas puladas aqui, mano? Que que é isso? Engraçado que teve todo esse tempo pra ele pensar. Ele não pensou no bagulho que ele queria. Eu pra ver na afeição dele que ele realmente quer ser dançarino. É uma coisa que ele segue desde quando ele nasceu. Depois de falar aqui, ó. Ele até esconde o rosto porque ele quer ser conhecido pelos seus passos. Pela sua dança, não pelo seu rosto. Até esconde o rosto. Você viu? Nossa, que lindo, velho. E ele fala o dançarino assim, mas se arrependeu, viu? Claramente ele quer ser profissional em Roblox. Ele tem que ser... Eu também gostaria de ser empreendedora de pulseira depois de ver essa menina aqui. Olha isso, velho. A amiguinha dela deve ter olhado assim e falado. Meu Deus, eu vou dar pulseira num braço só. É isso que eu vou fazer minha vida. Ficar melhor na área vendendo esse negócio. Que que é isso? Eu não quero ir no futebol. Esse aqui quer ser jogador profissional em qualquer outra coisa. Menos futebol. Dá pra ver na cara dele. Policial federal. Tá... Preula. Onde estão vendo essas crianças, gente? Pelo amor de Deus. Cadê os trabalhos... Os trabalhos... Os trabalhos de hoje em dia modernos? O que que tá acontecendo? Trabalho de educação física. Rapaz, infelizmente tem que declarar aqui. Você vai ser youtuber de jogo, tá bom? Game? Infelizmente vai ser um verdadeiro gamer aí. Camisa de Star Wars, youtuberzinho. Você acha que me engana? Professor. Coitado, vai sofrer. Tanto profissão pra fazer aí, mano. Enquanto isso, fala professor. O dinheiro em PC do TikTok em duas horas fazendo live, tira o salário do professor. Dinheiro. Dinheiro. O moleque quer ser dinheiro. Ah, não tanto faz. Eu quero é dinheiro. Eu quero é bufufa na minha mão. Eu quero aqui, ó. Aqui na minha mão. Eu quero ser dinheiro. Independente do que for. Dando dinheiro, tá suado. Esse moleque viu a cena do Coringa deslizando no dinheiro. Eu acho que ele ficou ali fissurado. Falou assim, isso que eu quero. Dinheiro. Esse moleque falou dinheiro. O professor não deve ter chorado. Falou, meu Deus, eu também queria. Ser um youtuber conhecido no Brasil. Aí, mano. É isso que eu tô falando, moleque. É isso, velho. Esse é o futuro. Esse dá orgulho pros pais. Esse cara aqui, velho. Que é uma mente, ó. Visionária. Olha pro futuro. Médico, velho. É um advogado. O bagulho é youtuber. Olha, moleque, ser um youtuber, sabe? Tipo, é muito da hora ver isso. Ser influenciado por isso. Porque grandes nomes surgiram aí no YouTube, tá ligado? Tipo, Monarque, Raluca. É, é. É que eu acho que a gente é bagulho. Bióloga. Bióloga de animais. Faltou falar e completar a sua frase. É biólogo hoje em dia. É biólogo e TikTok. Porque todos os biólogos estão no TikTok. Vocês estão ligados, né? Jogador de futebol. Médica. Ser goleiro do Palmeiras. Moleque, ser goleiro. Que clube tá bom hoje? Deixa eu pensar aqui. Palmeiras, Palmeiras. Chegar outra proposta pro moleque, assim, do Corinthians, do Juventus, do Barcelona. Moleque, só o salto. É goleiro do Palmeiras que eu quero ser. Jogador de futebol. Jogar no Palmeiras. É goleiro do Palmeiras e jogador do Palmeiras. Que dá pra fazer o clube inteiro. Cirurgiante. Ser bom dia. Nossa, meu Deus. Filho do churrasco no TikTok aí, ó. Gente, ou esse moleque é o filho do churrasco ou ele virou o churrasco. Essa aqui é a profissão que já tava escrita, já. Ser bom dia. Gente, eu juro. Eu ouvi esse moleque falando umas 10 vezes e eu não consegui entender o que ele falou. Por favor, me ajudaram aí. Descimista. O que você raspar isso falou, pelo amor de Deus? Foi bom esse vídeo que eu aprendi agora, que eu quero ser veterinário de um humano. Mas dançarina de verdade, eu esqueci desse moleque aqui, ó. Já é bom que o cara chega ali e fala pra criança, ó. Não fala no microfone, que aí eu compro qualquer coisa que você quiser aqui. Não fala no microfone, que aí eu compro qualquer coisa que você quiser aqui. Eu não quero. Você não é supposed to talk. O moleque tá... é isso, é isso mesmo. Fala mesmo, quero que você dane, moleque. Eu quero que... eu falo aqui e eu quero que você compre o bagulho aí pra mim. Ok? Não fala no microfone e eu compro qualquer coisa que você quiser. Como é? 18. Você é 18? Sim, eu pensei que você era, porque você era meio grande, mas você não é supposed to talk, ok? Eu vou talk no microfone e eu vou te comprar qualquer coisa que você quiser. Ok. Qual é o seu nome? Ok. Por nada, moleque. Além de responder, manda um passinho do Fortnite. Esse moleque aqui é dançarina de verdade. Bom, desde que isso foi uma dança, você pode pegar um toque. Você quer essas? Você pode falar agora, porque você ganhou. Sim. O que você quer? O que? Você quer essa? O moleque vai pegando as coisinhas e mandando um passo já, assim. Ok, desde que você é um dança, você pode pegar outro toque. Vou pegar esse outro. Se você fizer a dança, você pode pegar. Dança aí, dança aí, que eu quero ver, que aí eu pego o bagulho aí pra você. E o moleque já mandando, já, ó. Você quer esse? Parando, abrindo brinquedinho, dançando, antes de pegar. O moleque, que que é isso? Não, o toque. Qual é que você quer? Você quer esses? Eu acho engraçado que quando a criança crescer, será que ela vai achar que é assim? O moleque chega assim e fala assim, eu quero comprar a sua casa aqui. O cara fala, ah, tá bom, eu cobro. Meu Deus, que dança é essa? Vou pegar a casa aí pra você. É muito engraçado ter essas criancinhas falando os negocinhos, a criancinha dançando aqui. E uma criança velha. Lu, preciso te falar uma coisa. Na verdade, eu preciso saber a sua opinião. Eu nunca vi criança assim, vou responder algum. Você aceita dormir aqui no quarto da mamãe e do papai? Que que você acha? Eu acho bom. Bom, colocar o cachorro aqui então? Mãe, você precisa de ajuda, nem eu ou não tem problema? É, falando com jeitinho, assim, com jeitinho. O que que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Ajuda o quê? Ajuda a minha ou não tem problema? Você me ajuda? Vamos lá então? Se você quiser, se eu pego o cachorro, eu não tenho problema, se você. Mas que que é isso, uma criança velha, do nada, velho? Você pegou o cachorro, a gente pega. Por verdade, eu já pegou o cachorro agora. Pegou o cachorro agora? Tá bom então, mas acho que você precisa de ajuda, não precisa? Sim, preciso. Mas que é isso, gente? Isso, velho, ser humano 2, acabaram de inventar na nossa frente. Mas é isso, eu vou embora porque eu quero seguir a profissão, né? Ser veterinário de animais. Ou melhor, né? Quem sabe ser dinheiro. Muito legal ver esses videozinhos assim, quando criança, ter gravado isso também. Quando elas crescer, elas ver que todo mundo ficou frustrado, ninguém conseguiu alcançar seus objetivos.